As vezes que pareço sentado, olhando por gente, parece que tá tão perto, mas tô tão longe, mas tô tão longe. Visto no poder do sol ou da lua, mas não há nada que subiu e subiu, parece que minha visão só conta de chuva. Asas, pra que eu voasse, liberado ao teu pé, o mundão que vim. Peso, porque existisse, quando os fossem leves, não só for doaria em si. Vento, se tu me ajudasse, com ti eu conversasse, te pedi-me ou um burrão. Nuvens, como se se moldassem, formas diversificadas, pra se tornar a bela visão. Bom céu, se eu te alcançasse, talvez não acreditasse, nem eu fosse te confessar. Viver no mundão faz parte, mas o que é arte é a sensação de poder viver no chão. As vezes que pareço sentado, olhando por gente, parece que tá tão perto, mas tô tão longe, mas tô tão longe. Visto no poder do sol ou da lua, mas não há nada que subiu e subiu, parece que minha visão só conta de chuva. Chuva, pra que eu molhasse, e com os meus olhos ver, a vida reaparecer. Luca, ai se eu te alcançasse, te daria o meu ar e não deixaria cair, não. Sorte, ai se eu te esbarrasse, te pediria um passe, pra Deus eu conhecer. Terra, se na verdade eu comprasse, a terra varia, com uma espécie eu tentaria fugir. Quem sei, se tu me ajudasse, com o mundo eu mudasse, te derronteria o perdão. E ver da música a minha arte, pra mim a melhor parte é o que faz sair do chão. As vezes que tanto sentado, olhando por gente, parece que tá tão perto, mas tô tão longe. Visto no poder do sol ou da lua, mas não há nada que subiu e subiu, parece que minha visão só conta de chuva. E é isso que engrandece a canção, a humildade vem do coração, do que adianta ter de tudo e por dentro não ter nada. Mãe não compra felicidade, pode tá quebrada, e se quiser de sonho com um mundo é bem diferente. Sem a ganância e sem o ódio, de tanta gente, nós já nascemos no que não é certo e no que tá zoado. Porque força e muita fé na mão, pra não ir pro errado. Pra não ir pro errado, as vezes que tanto sentado, olhando por gente, parece que tá tão perto, mas tô tão longe. Hoje 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 Legenda por Sônia Ruberti